Bem amigos da Caraíbas Web TV, jornalismo do grupo Rede Caraíbas de Comunicação. Eu sou Quinzinho, estou passando por aqui para atualizar as informações a respeito de um paciente que deu entrada na UPA, Unidade Pronto Atendimento, direceu ontem com sintomas de tosse e febre. É um paciente que esteve na Itália, confirmado aí, e já há vários dias que ele chegou ao Brasil. Agora a UPA fez a coleta aí de material e é encaminhado aí para o LACEM em Salvador. A Secretaria de Saúde do Estado da Bahia é que vai realmente trazer o resultado desse exame. Mas tranquilizar a população, muito cuidados com as informações nas redes sociais, tem notícia aí dizendo que tem caso confirmado de coronavírus IRC, não procede essa informação. A Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, através do secretário Vilas Boas, está aí com um vídeo e um protocolo no site da Secretaria, orientando a todos os 417 secretários municipais de saúde do Estado. A Secretaria de Saúde do município de IRC estará emitindo uma nota a respeito deste caso, desse registro aqui na UPA, Unidade de Pronto Atendimento. Nenhum resultado chegou ainda da CESAB a respeito deste paciente que deu entrada na UPA aqui em IRC. Então informações vocês poderão ter aqui no Jornalismo, Grupo Rede Caraíbas de Comunicação.